Oi gente, eu sou a Raquel e esse vídeo é... assim, eu achei esses vídeos da Samantha Campbell, para quem não sabe ela é neta da Alicia e Alicia Campbell que eu postei vídeos no outro canal, ou Shirlins, ano passado, e eu achei alguns vídeos dela e decidi postar aqui. Bem rapidinho mesmo, 11 minutos, só um pouquinho e... bom, é isso. Construindo a casa dela, a casa dela é muito linda. Olha a Ocilda! E aí Amém. 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 Gente, essa é a avó dela, a que tirou selfie com ela. Amém. 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 Esse é o crush. Olha a mãe dela lá atrás olhando tudo. Amém. 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 Gente, a mulher congelou, porque fica jogando, fica no irrigador no inverno, né? Aí congela. E essa é a amiga dela, a melhor amiga. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, clica em gostei e até o próximo vídeo. Tchau!